Abraça-me Te quero tanto Que por amor Ao teu amor Eu me perdi Nesta noite quero viver Todos os sonhos Nesta noite quero morrer De amor por ti Abraça-me Aperta-me em teus braços Que por amor Ao teu amor Eu me perdi Nesta noite quero viver Todos os sonhos Nesta noite quero morrer De amor por ti Abraça-me Aperta-me em teus braços Que por amor Que por amor Ao teu amor Eu me perdi Aperta-me em teus braços Nosso amor Nosso amor Aperta-me em teus braços Que por amor Aperta-me em teus braços Isto é o amor Isto é o amor O amor que nos faz reviver O amor que nos faz esquecer Da vida o amargor O amor Aperta-me em teus braços O amor O nosso amor Não é segredo Pra que ocultar O direito de amar Ter-te em meus braços Beijar-te a boca Nesta ânsia louca Indiferente aos que possam falar Isto é o amor O amor que nos faz reviver O amor que nos faz esquecer Da vida o amargor O amor Isto é o amor O amor que nos faz reviver O amor que nos faz esquecer Da vida o amargor O amor Hoje que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Apareceste afinal Torturando este ser que te adora Volta Volta O amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas mãos Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Volta Volta Fica comigo Hoje eu quero paz Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas mãos Em nossas mãos Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Pensando em ti